Olá, gente! Bem-vindos a mais uma pílula dermatoscópica. Hoje eu vou falar sobre uma apresentação atípica de uma lesão bem típica. O dermatofibroma é uma lesão que a gente está diante o tempo todo. Muitas vezes o paciente tem múltiplas lesões. Eu quero mostrar para você uma apresentação interessante dessa lesão. Esse paciente vinha com esse caso que, à primeira vista, a gente achava que poderia ser um fibroma, uma lesão benigna. Só que ele dizia que a lesão doía. Então surgiu a dúvida se essa lesão poderia ter um diagnóstico diferente de uma lesão benigna, de um fibroma. Até porque a lesão era bem endurecida. Na clínica, o que a gente vê, então, essa pápula endurecida, cor da pele, levemente eritematosa. Foi feita, então, a dermatoscopia para tentar achar mais algum critério. Interessante como essa dermatoscopia é composta simplesmente de vasos. Quando a gente está diante de uma lesão que falta pigmento, a gente tem o próprio algoritmo para essas situações. A gente pensa em três passos. O primeiro passo é o formato do vaso. O segundo passo é como esse vaso é distribuído na lesão. E o terceiro passo é colocar, junto com essas características, alguma outra pista que possa adicionar nesse diagnóstico. Nesse caso aqui, a gente vê que existem vasos em pontos que estão distribuídos de uma forma difusa e regular pela lesão. Não ajudou muito, porque a gente tem uma grande quantidade de lesões que obedecem essas características. Mas, quando a gente coloca pressão sobre a lesão, essa área central mostra uma grande área esbranquiçada, mostrando que existia muita fibrose naquela área central. Isso faz com que a gente pense em diagnósticos que tenham uma lesão formada de grande fibrose central. E faz a gente pensar, sim, na possibilidade de fibroma, uma lesão de dermatofibroma. Essa lesão era um pouco dolorosa e foi retirada para, então, ser feito o diagnóstico diferencial e também porque o paciente achava necessário. Os dermatofibromas, eles podem, sim, ter um padrão vascular sem pigmento. Mas esse não é o mais comum. O mais comum é ter aquela rede fininha, periférica em mais de 70% dos dermatofibromas. Essa lesão que eu vou mostrar aqui, ela tem essa pigmentação periférica difusa, só que a área central lembra muito a nossa lesão principal. Mostrando que, muitas vezes, se você pressionar, você vê essa área central branca de fibrose. Podendo ser uma dica para você pensar no dermatofibroma em situações um pouco não tão usuais dessa lesão, bastante usual. É isso. Esse é o nosso caso de hoje e eu espero você na próxima pílula termotoscópica. Até lá!